Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Código de Processo Civil. Até a aula passada a gente finalizou até o artigo 475, vamos hoje então agora ver o artigo 476. Vamos lá? Então, o artigo 476 ele diz o seguinte, se o perito por motivo justificado não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe por uma única vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. O que que acontecia muitas vezes antes desse novo CPC? O perito às vezes ele ia pedindo prorrogação de prazo ad eternum. Ele pedia uma prorrogação, pedia outra prorrogação e às vezes o motivo nem era justificado, certo? Então, o novo CPC agora ele limitou bastante essa possibilidade do perito postergar a entrega desse laudo. Então, é claro que imprevistas acontecem, né? Então, existe a possibilidade do perito pedir para o juiz essa dilação desse prazo, essa prorrogação desse prazo, não é? Então, o motivo precisa ser justificado. Então, o motivo é assim, eu preciso tirar férias. Não, né? Isso não é um motivo justificado. Ah, mas é que puxa bem no dia, é a universidade da minha filha, não vou poder entregar. Isso não é um motivo justificado, não é? Agora, vamos pensar em outra questão, por exemplo. O perito, ele está fazendo uma vistoria. E nessa vistoria, ele está lá vistoriando a cobertura de uma casa, quando a telha quebra e ele cai e quebra a costela. Isso é um motivo muito mais que fundamentado, né? É um pouco dramático, mas não precisa ser assim também, né? Mas o motivo, ele precisa ser justificado, não é? É outra coisa, ah, o meu computador deu problema, eu perdi todos os arquivos. Gente, faça backup, sempre. Então, os seus arquivos, sim, pode dar um problema no computador? Pode. Isso é motivo pra prorrogação de prazo? Não, né? Então, tenha sempre vários backups na nuvem, pendrive, né? Então, se previna, né? De não cair nesse problema. Então, por motivo justificado, o perito não puder apresentar o laudo, o juiz pode prorrogar esse prazo por uma única vez, pela metade do prazo. Por quê? Porque se já chegou, se já correu todo o prazo, chegou na hora de entregar, o perito ainda não tem o laudo, ele não vai precisar de todo aquele prazo de novo, alguma coisa do serviço ele já deve ter feito, né? Então, o máximo que ele pode prorrogar é pela metade desse prazo e apenas uma única vez. Já o artigo 477, ele fala o seguinte, o perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Então, você foi nomeado perito, você colheu os documentos, você fez a vistoria, elaborou o seu laudo e aí você precisa entregar esse laudo. Como que esse laudo ele é entregue? Ele é entregue através do protocolo, você vai lá no fórum e vai protocolar o seu laudo, certo? E isso aí no prazo fixado pelo juiz. E o parágrafo primeiro diz o seguinte, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, ou seja, os 15 dias, apresentar seu respectivo parecer. Então, o perito entregou o laudo, as partes vão ter acesso a esse laudo e os assistentes técnicos, eles vão ver aquilo que, para eles, está coerente naquele laudo e aquilo que eles não discordam, aquilo que eles não concordam, certo? Então, nesses 15 dias, esses 15 dias são o prazo que as partes têm, na verdade os assistentes técnicos têm, para ler o laudo, ver tudo aquilo que eles discordam e aí eles vão elaborar, querendo, né, eles vão elaborar o parecer técnico deles, discordando parcialmente. O parecer técnico relacionado ao parecer, ao laudo do perito, discordando parcialmente. E aí, o assistente técnico vai mostrar ali aqueles pontos de discordância. Já o parágrafo segundo, ele fala que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juiz ou do órgão do Ministério Público, ou esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Então, se tem algum ponto ali que não ficou claro, algum ponto que foi levantado pelos assistentes técnicos, o perito, ele tem também esse prazo de 15 dias para esclarecer aquilo que ele quis dizer. Porque são diversos casos, né, mas às vezes o perito, ele usa uma fundamentação que para os assistentes técnicos não faz sentido naquele momento. E aí os assistentes técnicos falam, não, esse ponto aqui não está coerente, aqui não existe coerência. E aí o juiz vai falar, não, mas então, os dois assistentes estão falando que não tem, então justifique-se, perito. Explique por que você utilizou essa fundamentação. Entende? E aí o perito, ele tem a oportunidade também de esclarecer aquilo que ele quis dizer, qual foi a fundamentação por ele utilizada. Caso ainda existam dúvidas, né, se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá o juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. Ou seja, o perito, se ainda restar dúvidas sobre o laudo dele, ele vai ter que ir até a audiência prestar esclarecimentos. Então, é mais um motivo que é muito importante que o seu laudo esteja muito coerente, muito bem fundamentado, em linguagem simples e clara e objetiva, para que você não corra o risco de ter que ir até a audiência para ser inquirido pelas partes, pelos assistentes técnicos, certo? E, por fim, o parágrafo quarto, ele fala que o perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Então, a gente já viu que o meio eletrônico, né, o e-mail, é o meio através do qual o perito vai receber as intimações, então, nesse caso, dele precisar comparecer até a audiência, também vai ser através do e-mail. Então, até 10 dias antes da audiência, ele vai receber essa intimação via e-mail, para comparecer até a audiência, na data especificada, para ele poder prestar esses esclarecimentos, ok? Então, por enquanto é isso, finalizamos mais um artigo, dois artigos do CPC, no próximo a gente continua no artigo 479. Muito bom ter vocês aqui comigo de novo, e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri